Bom, a minha saudação a todos, a todos os senhores, a todas as senhoras, aos jovens, às crianças, às autoridades aqui presentes, todas já foram nominadas. Eu quero, de permissão, para apresentar mais algumas, o Senado Miguel esqueceu. Aqui o doutor Francisco Humberto, diretor da EGATOP, doutor ministro López, diretor da Metrobus, o Otaviano Ribeiro do Nascimento, ex-vereador, presidente da Câmara, por dois mandatos, vice-prefeito por dois mandatos, ex-secretário de Cultura, lembrar também da pessoa do ex-candidato, a vice-prefeito de Umas, Celso Borges. Enfim, eu quero dizer da minha satisfação e complementar aqui os meus cumprimentos à mesa, cumprimentando inicialmente o André Fidelis. O André, nós já tivemos a oportunidade de juntos inaugurarmos a agência do Pirinópolis, juntamente com o ex-ministro Garibaldi Alves, que foi o patrono dessa unidade da Previdência. Cumprimentar o Cleomar, aqui representando o prefeito, que eu lamento pela ausência, cumprimentar o deputado Lucas Calil, cumprimentar o vereador Tomate, presidente da Câmara, cumprimentar a Raild e agradecer pelas palavras tão generosas e dizer do nosso contentamento pelo trabalho que você desenvolve na gerência regional e oferece aos servidores aqui de Inhumas todo o apoio e toda a oportunidade para que elas possam desenvolver um bom trabalho e o valor da comunidade. E o Erlei, o Irlei, cumprimentar o Irlei e agradecer pelas palavras tão generosas, tão carinhosas e dizer que Inhumas já devem muito para você e para toda a equipe que você comanda aqui. A Belinda, a Cleia, a País, o Molino, os nossos dois peritos, o Dr. Sebastião, o Dr. Ailton, o nosso assistente social, a Elisabeth, e os colaboradores, o Diego, o Adailton e a Paísiva. Quero que vocês me permitam agora também cumprimentar a minha esposa que está aqui hoje me acompanhando, a Elisabeth. e cumprimentar a minha mãe que mais uma vez nos prestigia num momento tão importante quanto esse. Muito obrigado. Dr. André, esta agência ela não começou hoje. Ela tem uma história. E essa história começou há 20 anos. Há 20 anos ela começou quando o Dr. João Antônio era o prefeito por favor por favor para convencer o ministro a instalar em uma já pela necessidade urgente de atendimento uma unidade. E veio em seguida a necessidade de encontrar um local para que ela pudesse funcionar. E aí nós temos hoje de agradecer ao ex-prefeito Domingos Garcia que durante esses 20 anos é quem cedeu o local onde funciona até agora mesmo a agência do INSS. Por favor. Nós temos uma responsabilidade como cidadão e como parlamentar. Como cidadão ao longo da minha vida e ao longo da vida da minha família do lado do meu pai do lado da minha mãe do lado da minha esposa nós sempre estivemos aqui e sempre tivemos uma vida ativa na cidade. Sempre prestamos a nossa colaboração de forma simples humilde e respeitosa. em todas as ocasiões ninguém nunca viu nenhum de nós levantar a cabeça para dizer que era melhor do que quem quer que seja. Nos meus oito mandatos nunca deixei de cumprir com a minha obrigação. Quando tomei posse em 1987 em fevereiro de 1987 Inhumas necessitava de muita coisa não tinha isso não tinha aquilo não tinha aquilo outro nós tivemos que organizar uma lista de prioridades que a comunidade exigia e passamos a correr atrás para Inhumas e para tantos outros municípios que nós representamos. acredito que as sucessivas vitórias as oito vitórias consecutivas são resultado do trabalho realizado do respeito absoluto às pessoas absoluto às autoridades constituídas e acima de tudo amor à causa é fazer com o coração é entregar-se para que as coisas possam acontecer e foi assim que na época do Luiz Otávio nós conseguimos trazer a tão sonhada faculdade que eu sonhava e queria estar aí funcionando depois dela outra e outra existia uma necessidade de uma escola técnica federal hoje Cefete e Fete demoramos 14 anos para fazer a obra porque aconteceu o que aconteceu aqui aconteceu o que aconteceu aqui nós conseguimos o recurso e o prazo que a lei dava de utilização do terreno de dois anos tinha e aí não conseguimos tínhamos que entrar na justiça para poder conseguir devolver o terreno para o Cefete que ali está e hoje orgulho de todo mundo são obras que todos nós conhecemos e nós não estamos aqui para fazer propaganda política nós viemos aqui para inaugurar uma obra que tem começo meio e fim começo meio e fim ela começou da necessidade que o município tinha de atender bem as pessoas os funcionários já atendiam bem mas as condições eram precárias então corremos atrás a primeira etapa a vencer conseguir o terreno o prefeito Adelardo prontamente mandou a mensagem para a Câmara pedindo a autorização para fazer a doação ao Ministério da Previdência em seguida eu quero aqui pedir o testemunho do doutor André o relacionamento com o ministro da Previdência para ver se nós conseguimos construir isso aqui sem utilizar emendas parlamentares sem utilizar uma emenda que ela poderia ser utilizada para outra finalidade mas foi em vão nós tivemos que colocar a emenda para poder abrir o caminho para o ministro poder complementar o recurso e construir a obra e ela está sendo em pré de hoje então doutor André é uma história e não existe vitória sem história e a vitória de quem é é do povo não é minha não é do prefeito não é do ex-prefeito não é não a vitória é do povo é do povo nós somos eleitos para servir ao povo ninguém pode avocar para si uma obra que é do povo por quê? a obra é do povo e foi para isso que nós somos eleitos para servir ao povo eu quero agradecer e pedir que o senhor agradeça ao ministro agradeça a doutora que não pôde vir todos estão sabendo das circunstâncias que o país está vivendo hoje principalmente Brasília ela estava já preparada para vir e ontem é que ela então declinou da vinda aqui e pediu que ao doutor pediu ao doutor André que viesse representando o ministério para fazer essa inauguração doutor mais uma vez muito obrigado pela sua presteza pela sua disposição pelo carinho com que o senhor nos recebe lá não é a primeira vez muito obrigado e quando o senhor está atendendo bem o senhor está atendendo esse povo é esse povo que o senhor atende então eu agradeço em nome dele muito obrigado e agradeço a doutora Elisabeth agradeço ao ministro a você por tudo isso e pela ordem ao ex-ministro Delivaldo já agradeço ele não é o ministro mas contigo você é uma coisa eu quero pedir permissão porque já que nós estamos todos aqui eu queria convidar o próximo presidente do lá do do conselho tutelar eu tenho aqui um documento para entregar para você e com o atual por favor eu quero entregar para eles resgatar um compromisso está aqui a nota de empenho de 500 mil reais que foram empenhados agora na terça-feira para a construção da sede do conselho tutelar e fazer aqui um apelo e fazer aqui um apelo nós estamos aqui num centro como disse o doutor Cleomar agora o terreno que foi doado para a construção foi lá no saleiro o promotor está aqui do lado o juiz está aqui então fazer um apelo aqui tem mais terreno vamos colocar aqui porque aqui fica próximo do promotor que é quem vai cuidar do menor fica próximo do juiz se for preciso fica próximo da prefeitura fica próximo de tudo então é o local ideal então fica aqui o nosso apelo para que esse terreno seja substituído por isso e essa documentação precisa começar a ser entregue o projeto já está entregue aí porque o projeto é o projeto do ministério e agora precisa ser executado para o ano que vem nós inaugurarmos como está sendo inaugurada essa agência da previdência sucesso todos os anos eu destaco emendas para as entidades aqui está na zona julia tem o mar de santano tantas entidades e mais uma vez eu coloquei 100 mil reais para cada um todavia todavia eu não estou aqui para discutir o mérito houve uma mudança de finalidade então o a administração mudou a finalidade para a construção do centro para o centro de referência especializada de assistência social CRES está sendo aplicado e me mandou uma correspondência comunicando que trocou eu quero dizer a vocês e que consta aqui que ele estaria dando o correspondente de outra forma se está ou não sei mas está escrito aqui então os 400 mil reais estão sendo usados na construção do prédio do CRES não está sendo entregue para as associações nós temos também um outro recurso de um milhão e novecentos que foi da época do Adelaide para construir calçadas calçadas nas vilas e etc o projeto foi feito está aqui exterminado mas foi pedido mais prazo então e o recurso está lá um milhão e novecentos um milhão e novecentos nós tivemos aqui em 2013 mais duzentos mil que veio para a estruturação da rede de serviços de proteção básica do início dos milhão mais 430 mil para asfalto em 2014 que até agora ainda não foi feito não foi apresentado o projeto mas o dinheiro está lá à disposição bom então eu quero pedir desculpas pela pelo momento mas eu não podia deixar de fazer essas considerações porque eu sou um homem público um homem público não perde oportunidade assim como Cleomar não perdeu oportunidade assim como ele não perdeu oportunidade então eu tenho sido criticado muito que eu não faça isso que eu tirei isso que eu fiz aquilo então o momento que eu tinha para mostrar o meu trabalho era esse então vocês me desculpem doutor André se eu me perdoe mas eu não vou deixar de fazer até pela ênfase com que o doutor Cleomar fez o seu discurso na roupa então eu agradeço mais uma vez mais uma vez e continuaremos na luta no trabalho mais as emendas estão lá para o ano que vem então vamos continuar o nosso trabalho aquilo que nós sempre fizemos vamos continuar fazendo e dizer que o município é do povo o município não é do A não é do B não é do C o município é do povo e obra aqui é do povo aqui não tem obra de A de B ou de C é obra do povo então meus amigos muito obrigado eu agradeço de todo o coração a presença de todos muito obrigado a deputada a deputada Flávia Moraes acabou de chegar dos cumprimentos aplausos 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 Obrigado.